Olá, quero falar com você, aposentados, pensionistas, a todos vocês que já se aposentaram. Nós estamos aqui na Câmara numa luta muito grande para aprovar o 14º salário para os aposentados. Já aprovamos numa comissão e no próximo dia 7 vai ter uma grande manifestação aqui na frente do Congresso, em frente ao anexo 3, a partir das 9 horas da manhã. Quero convidar você, seus amigos, seus parentes, para vir junto conosco, junto aqui com Solidariedade, com os demais partidos que estão nessa luta para aprovar o 14º para os aposentados do Brasil inteiro. Por isso, conto com vocês aqui no próximo dia 7, terça-feira, aqui no Congresso Nacional, para a gente enfrentar aqueles que estão contra os aposentados aqui, ganhar, aprovar essa proposta e transformar em realidade o 14º para os aposentados brasileiros. Um abraço a vocês e estamos juntos aqui na próxima terça-feira, dia 7, aqui no Congresso Nacional. Um abraço a todos!